E hoje viajamos para outras galáxias. E este mês li A Mão Esquerda das Trevas, um clássico de ficção científica, escrita pela autora norte-americana Ursula K. Le Guin, uma autora que foi muito premiada com as suas obras. Esta obra recebeu o Prémio Hugo, o Prémio Nébula para Melhor Romance. É uma edição da Relógio d'Água. Esta autora morreu recentemente, o ano passado, ou 2018 talvez, e deixou-nos muitas obras de grande qualidade, tanto a nível histórico, fantasia, ficção científica, boas obras que temos que descobrir. Eu li duas ou três obras, posso salientar também uma que li, que é uma novela que já falei aqui no canal, que foi A Palavra para Mundo é Floresta, do Word for World is Forest, que também gostei muito. E tem também uma obra, que eu acho que é uma trilogia também, de um feiticeiro, que é muito boa também. Eu só li o primeiro livro, um dia deste, sei de voltar também a estas histórias. Agora, quanto à Mão Esquerda das Trevas, este romance que li, é um romance que foi escrito em 1969, o ano em que eu nasci, por isso já há muitos anos, e leva-nos para novos mundos, leva-nos para um mundo que se chama Inverno, e leva-nos a conhecer um personagem do planeta Terra, que se chama Jen Lee Ai. É um viajante solitário, e é diplomata, ou um representante, de uma civilização galáctica, uma civilização que tenta unir os vários mundos existentes que têm seres inteligentes, e seres humanoides inteligentes. Essa civilização chama-se o Ecumenium, e tem já cerca de 80 planetas, por aí. É uma coisa assim. E ele é enviado para este novo planeta, o Inverno, para apresentar o Ecumenium, para apresentar esta união de planetas, e tentar convencê-los a aderirem a essa união, que traz vantagens para todos os planetas que fazem parte desse grupo de planetas, digamos assim. Ele aterra num país que se chama Karhid, ou Karhaid, não sei como é que se diz, e os habitantes são karhidianos. É um país em que ele é governado por um rei, e o rei tem as suas loucuras, e tem também alguns medos, o que leva a haver manobras de diplomacia ali, porque ficam sempre, ficam desconfiados. Quando ele chega e diz que, para além daquele mundo, que eles não conhecem, existem muitos outros mundos, mais civilizados, mundos com naves espaciais, que fazem viagens intergalácticas, e tudo isso os deixa um bocadinho desconfiados. E ele sabe que é um risco que vai ocorrer ao tentar apresentar o ecuménio para este novo mundo. Uma das características também dos habitantes deste planeta é que a nível sexual são andróginos, a maior parte do tempo, não existem sexos diferenciados, e depois, numa altura que é para eles, uma altura do acasalamento, eles revelam-se hemafroditas, quer dizer que tanto podem revelar-se como machos ou como fêmeas, quer dizer, numa época de acasalamento, eles podem revelar-se como machos, mas, por exemplo, na próxima época, podem revelar-se como fêmeas e podem engravidar, por isso todos os seres podem engravidar, todos os seres podem ter filhos, todos os seres podem ter tanto o papel de homem como o papel de mulher. É um bocadinho complicado, mas no livro está muito bem explicado e todas as dúvidas que surgem ao personagem terrestre também nos surgem a nós e são explicadas. E são explicadas pelas viagens que ele faz, pelas relações dele com os outros habitantes e as personagens. O representante dele, primeiro, é um primeiro-ministro que se chama Teren Harth, mas logo no início do romance esse ministro é assinalado como traidor e é excluído daquele país, de Carhide, e tem pouco tempo para fugir, ou então será morto, e ele acaba por fugir para outro país e mais tarde, numa das viagens do Jane Lee High, que acaba também não só por ter aquele trabalho de diplomacia, mas acaba também por estudar o planeta, os habitantes, os seus costumes, as suas lendas, tudo o que representa aquela sociedade, e ele tenta também estudar tudo isso para depois reportar aos seus superiores e ao ecuménio. Ele não sabe em quem confiar e as coisas nem sempre correm como ele gostaria. E ele vai, mais para o final, ele vai reencontrar outra vez o primeiro-ministro e vai ter uma relação de amizade muito próxima com ele, porque eles vão ter que fazer uma viagem juntos pelo norte do planeta, uma viagem em que vão fugir de um sítio, depois vão ver, e é uma viagem muito penosa, porque é pela parte norte do país onde eles estão, que é uma zona montanhosa, gelada, cheia também de vulcões, muito bem descrita, O Planeta está muito bem descrito, é uma coisa engraçada, a maneira como está escrito está tão bem feito que cheguei eu a estar a ler e a ter frio, a sentir fisicamente frio e a apetecer beber coisas quentes pelo que estava a ler e pelas descrições que a autora fazia. Muito interessante, muito bem feito, gostei muito deste livro. Foi um livro que lhe dei 5 estrelas, verdadeiramente é 4 estrelas e meia, mas ficam as 5 estrelas no Goodreads, porque foi um livro que eu gostei muito, gostei muito de conhecer este novo mundo e estas personagens e de conhecer estas características tão diferentes e acaba por reconhecermos o gênio que era esta autora que escreveu este livro em 1969 e é um livro que está atualíssimo ainda hoje e que eu aconselho a quem gosta de ficção científica a ler esta história. É uma história que eu gostei imenso. Se é a primeira vez que passam por este canal, não deixem de subscrever, não deixem de dar um like no vídeo se gostaram e de dar a vossa opinião, claro. Gosto sempre de saber qual é a vossa opinião. Digam-me se leem a ficção científica, se gostariam de ler este romance que vos aposentei, se já leram alguma coisa da autora Ursula K. Le Guin e se me aconselham outros livros também para ler da mesma autora. Desejo-vos umas boas leituras a todos. Até à próxima!